Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense, hoje trazendo aqui um camarada que conhece muito de empreendedorismo, mentor empresarial William Lopes. Olha aí que figura. Muito obrigado por aceitar o convite, William. Paulo, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela audiência da Ilha do Sol TV. Uma honra estar com vocês aqui. E vamos para esse bate-papo, para essa entrevista maravilhosa. Quando a gente está de frente com um cara como esse, a gente tem que se preparar bem porque sabe que ele vai conduzir um ótimo bate-papo aqui e você que está assistindo a gente vai ser o maior beneficiado com tudo isso. Olha, uma surpresa enorme para mim a atuação de Alexandre Luz, meu coprodutor agora aqui no complexo todo da Furel, Fundação Rádio Educativa de Uberaba, Rádio Cultura, e agora a ISTV também nos apresentou o William Lopes e toda essa gama de gente que o Alexandre tem. Que figura, né? Gente boníssima. Um abraço para você, Alexandre Luz. Nossa produção. Quero agradecer aqui de público, viu? Sim. E é uma honra a gente ao vivo poder falar isso. Alexandre, você está conosco, está nos projetos aí que depois nós vamos estar falando aqui durante a entrevista. Isso. E muito bom, né? Porque você vê que Deus conecta as pessoas certas, fora exata. Estamos aqui para dar o melhor para vocês aí. Maravilha. William, conta para nós de onde vem o William Lopes e esse talento para mexer com mentoria empresarial, com empreendedorismo. Legal, Paulo. Essa história de empreendedorismo é engraçado, né? A gente que já está nesse mercado há um bom tempo, a gente começa a amadurecer. E nada como o tempo, né? O que a gente percebe? Que desde que a gente nasce, a gente já tem que empreender, Paulo. É verdade. Tem que empreender pelo seguinte, você que está em casa já deve ter passado por isso. Quando você está ali bebezinho, você tem que gritar, gritar, então você tem que fazer alguém comprar a sua ideia. Então você já está aqui, opa, funcionou gritando, funcionou chorando. Então quando a gente traz isso de uma brincadeira, na família, Paulo, a gente tem que empreender com os nossos filhos, com os nossos familiares, a gente tem que estar melhorando. Então é um ditado, né? Quem não chora, não mata. Quem não chora, não mata. E quando a gente pega, e é verdade, e esse cara é um filósofo que toda hora vai trazer uma coisa boa para a gente. Mas quando a gente traz para o empreendedorismo, é na nossa vida. Porque tem empresários que não são empreendedores. Tem empresário que tem aquela empresa, chegou num ponto, para ele estar confortável. Mas, Paulo, o grande problema é que na zona de conforto é ótimo. Não adianta falar que na zona de conforto... Só que a zona de conforto, você tem que ter uma ideia. Durante quanto tempo eu vou ficar nessa zona de conforto? E nesse movimento, desde muito novo, eu percebi um desconforto. Por exemplo, muitas das vezes eu estava ali com a turma da minha idade e tudo, e eu venho de São Paulo, da zona leste de São Paulo. E zona leste de São Paulo, o que acontece lá? Ou você se adequa ao meio, ou você fura a bolha e sai do meio. Ah, mas como assim, William? Quem é da zona leste de São Paulo sabe. Lá é um bairro periférico. É um bairro onde as questões socioeconômicas não são tão positivas. E aí, naquele meio, ou você vira ali alguém daquele meio que normalmente está envolvido com droga, com tráfico, com assalto. Ou você fura a bolha e tem que ser diferente. E aí, no Brasil, a gente entende os preconceitos que tem de quem mora, de repente, numa comunidade, seja por sexo, questões raciais, ideologias políticas, ideologias religiosas, tudo isso. Então, Paulo, o que me fez ser um empreendedor e gostar disso é sempre não aceitar só aquilo. Porque vários daqueles meus amigos, Paulo, hoje já nem vivem mais. Verdade. Ou porque a sorte ou o azar levou, ou porque está preso. Então, foi uma honra ter aquela experiência com aquelas pessoas e fazer diferente. Então, desde muito cedo, fui trabalhar em mecânica. Dando a mecânica, eu falei, gente, agora, de repente, eu posso fazer isso. Aí, eu e meu pai trabalhamos juntos numa outra oficina. Então, a gente foi crescendo e vendo os exemplos. E a gente tem que ser bons mentores. Meu pai foi um grande mentor que me ensinou como trabalhar. Ele era metalúrgico em São Paulo, trabalhava muito. Então, eu vendo esse meio, Paulo, eu tinha que escolher. E no momento da decisão, ou eu seria como meus amigos, ou eu tentaria ver o que meu pai fazia, as pessoas que tinham sucesso, fazendo. E sucesso, eu quero dizer o seguinte, você trazer um pão pra dentro de casa, você conseguir ser o macho alfa da família, que você provê. Então, sempre indignado, Paulo, eu entrei de cabeça nisso. E aí, dentro de todas essas andanças, uma das minhas formações foi educação física. Naquela época, eu era um especialista técnico. Quando a gente vai pra faculdade, ele trabalha só as hard skills. Então, eu estava preparado para uma dinâmica. Só que ninguém me falou que quando você vira empresário, empreendedor, Paulo, existe as soft skills. Aí é que bicho perna. Que são as competências emocionais. É como eu lido, de repente, com o feedback que você me dá. Talvez se a pessoa te dá um feedback. Você que está ouvindo aí. Como é que você recebe um feedback? Se a pessoa fala pra você, olha, você não foi muito bem nisso. Você vai levar pro lado pessoal, como a pessoa te batendo de frente e fingindo, ou você vai levar pelo lado comportamental? Nossa, a pessoa está falando do meu comportamento, não é de mim. E aí, Paulo, quando eu entendi tudo isso, eu falei, nossa, então, essa formação valeu pra isso. Mas o mundo aqui... O caminho é outro. É outro. E aí, buscando como melhorar as minhas equipes e a performance dela, eu descobri no MBA que eu fiz fora, a questão do desenvolvimento humano e comportamental. E ali, dentro da neurociência, da psicologia positiva, e vendo que por trás de tudo isso tinha Harvard, tinha essas grandes universidades que validavam tudo isso, eu falei, caramba, isso funciona. Está funcionando lá fora, por que não pode funcionar aqui? Comecei, fiz as formações, aí fiz o MBA em gestão empresarial e coaching, que naquela época era o auge de tudo isso. Depois comecei a dar muitas formações de coaching e a coisa pegou. Só que da onde começou esse novo modelo, que eu falo que é uma transição de carreira, foi ali. Onde eu fazendo para os meus, melhorando os processos e as equipes, um empresário viu, William, faz na minha empresa, e de repente foi o momento que a gente tem que fazer, o que você também em casa tem que fazer, queimar os barcos. O que é queimar os barcos, William? Eu vou para uma rota onde eu só vou, eu queimo os barcos para não voltar naquele padrão antigo. Porque se eu não queimo os barcos, tudo que eu fizer, Paulo, eu procrastino para, ah, mas vai ser difícil essa nova carreira. Nossa, mas quem que é o William agora mexendo com isso? Então, esses bloqueios emocionais que já aconteceu comigo, e foi isso que fez a minha transição, isso que foi a minha virada, eu enfrentar todos esses meus medos, saber lidar com pessoas, e depois que você, é aquele bichinho que te pica. Quando você passa por algo muito bom, você quer levar para as pessoas esse algo muito bom. E foi onde eu fiz uma transição de carreira, Paulo, e estou desde aquela época empreendendo. É claro que eu trago um outro braço de negócio, que é essa questão da mentoria empresarial, onde a gente desenvolve empresários, líderes, equipes, e o principal que está por trás de tudo isso, que é o ser humano empresário. Ah, você vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Olha que lição. Quem vem da educação física, e aí a gente lembra aquele ditado dos gregos, né? Mente san em corpo san, mensana em corpo li sano, porque é daí que vem a força, né? Que legal. Você falar da Zona Leste foi muito bacana, porque eu sou paulista de Barredos, já contei para o Iram, e sempre visitei muito São Paulo, porque eu tenho parentes lá. uma irmã mais nova do meu pai, 10 anos, meu pai está com 94, a tia Dalzira, está lá na Zona Leste, em Guaianazes. Vou mandar esse vídeo lá para a Guaianazes, para a galera sair. Próximo ali da Zona Leste. Exato. Porque eu sempre visitei muito Itaquera, Arthur Alvim, enfim, sempre passei muito por ali, levando a vovó para passear, e eu vejo quantos talentos não saem dali no rap, no capelireiro, enfim, é de arrepiar. Por quê? Provocados pela necessidade, aí vem outro ditado popular, a necessidade faz o sapo pular, não é isso? Sensacional. Aqui em Beraba nós temos uma roda de negócios, que foi trazida por um camarada que eu conheci recentemente, conta um pouco para nós. Nossa, Paulo, é muito gostoso, né? A gente conectar e traz agora uma memória de algo, poxa, dada a infância. Por que será que ele acessou isso agora, pessoal? E é onde eu entro, essa parte comportamental. Mas depois a gente volta sobre isso, e roda de negócio. Esse cara aqui, ontem a gente estava em uma entrevista maravilhosa, ele já me trouxe vários insights, e o Beraba merece isso. O Beraba merece esse tipo de movimento. É um movimento que a gente já faz fora de Beraba, acontece nos grandes centros, isso é um grande movimento, de fazer o seguinte, Paulo, a gente entender que tem pessoas que têm aqui um talento, como você falou, na Zona Leste tem muito talento, só que de repente falta conectar esse talento a uma pessoa que quer investir num talento. Porque também tem muitas pessoas que estão com dinheiro financeiro para investir em talentos. E são as pessoas que estão. Porque existe, Paulo, só para... A gente já volta na roda aqui, existe uma escada, e por que eu falo dessa escada? Para que você está em casa, entenda que existe uma construção para que você consiga atingir novos níveis. O primeiro nível aqui é você se especializar. De repente vai para uma faculdade, desenvolve uma hard skills e vai trabalhar. Então você está aqui como CLT, é o começo. O começo é um CLT. Se você quer avançar um pouco mais, você vai saber fazer algo com esse CLT, e esse algo que você faz, ao invés de fazer para as pessoas, você pode fazer para você. Aí você constrói mais um bloco e você agora é empresário. Então, existe uma lógica. Agora, quando a gente fala desse cara que está investindo, ele está um nível acima do empresário, porque ele já se especializou, fazia para os outros, agora ele faz para ele, sai do CLT para o CNPJ, e o próximo nível é investidor. Está em uma rota diferenciada. Marca isso aí, pessoal. Como se diz outro, pega essa chave, porque se você entender, bom, Willian, mas eu estou CLT, então você pode chegar investidor. É um passo de cada vez. Willian, mas nem formação eu fiz. Tudo bem, vem para a roda, porque talvez tenha algum investidor aqui que talvez vai investir, e aí o que acontece? E as instituições de ensino, que reveja isso. Porque tem muitas disciplinas que hoje em dia os empresários trabalham separado. Por exemplo, tem um jovem aqui que ainda não fez uma faculdade, mas ele tem um talento, e vamos falar sobre isso, de de repente mexer com questões visuais, web designer. De repente pega esse garoto e esse investidor vai fazer toda a formação dele para que ele faça o trabalho para essa empresa. E aí a gente volta para a rodada de negócio. A gente conecta empresários, empreendedores, líderes, pessoas que estão aspirantes a empreender. Forma essa rede. E nessa rede, Paulo, que a gente dá o nome de roda de negócio ou rodada de negócio, oficial de Uberaba, que é a que nós conduzimos, onde a gente conecta tudo isso. E o mais interessante, ali dentro, só de você indicar uma pessoa para outra, você também já ganha um percentual do que a pessoa faz. Como assim, William? Vamos supor que o Paulo, de repente, é um empresário, e ele vende, por exemplo, cestas de café da manhã. E ele fala, pessoal, quem me indicar cestas de café da manhã dá 5%. E ali só de encontrar todo mundo que eu conheço, eu vou indicar cestas. Eu mando a cesta. De repente, no final do mês, chega lá um dinheirinho para mim. O que é isso, Paulo? Da cesta que você indicou. Então, o formato que a gente vem trazendo essas rodadas de negócio, Paulo, é justamente isso. Pegar as autoridades, as lideranças, os movimentos, e vamos fazer todo mundo junto. E isso está funcionando muito. O próprio Paulo já nos abraçou aqui trazendo a gente para poder estar levando essa informação para vocês. Então, você que está em casa, vem participar dessas rodadas de negócio. Vem fazer o que talvez ninguém da tua família fez. Fura essa bolha. Você não tem uma formação? Busca uma formação. Está CLT? Vamos ser empresário? Quer investir um pouco mais? Sobre aqui porque tem pessoas, Paulo, mais novas do que nós que estão nesse nível do investidor. Verdade. Então, para você que está aqui me olhando, não importa se você é jovem, se você... Não importa a idade, o que importa é a vontade. E o que está por trás da vontade é uma decisão. Decidir furar a bolha, decidir sair da zona de conforto ou decidir fazer diferente do que a sua comunidade está fazendo. Porque a gente sabe que cada um tem um desafio, Paulo. Claro. Cada um tem um desafio. Desde aquele filhinho de papai que quando a pessoa fala ah, o fulano é filhinho de papai. Mas você também tem as dificuldades dele. A gente acha que não, mas muitas vezes esse cara aqui é um cara tão sozinho porque está o pai sempre viajando, a mãe sempre viajando. Talvez emocionalmente esse cara é muito mais abalado que um daqueles meninos que a gente estava falando da zona leste, que jogava futebol descalço, soltava pipa. Então, gente, é sem julgamento. Quando a gente traz o ser humano numa mesma linha, respeitando os seus valores, não importa a tua religião, sua classe social, sua cor. Se você está disposto a furar uma bolha familiar e uma bolha, vamos dizer, até regional, vem participar das rodadas de negócio que lá você vai se desenvolver. Olha aí, que bacana. E a gente às vezes vê exemplos de pessoas, né, William? Você pode corroborar comigo se eu estou correto nessa análise. Às vezes tem uma herança, não é só dinheiro, não é só posse, não é só propriedade, patrimônio. A pessoa tem que ter também estímulo, talento, incentivo para dar continuidade. Acontece muito disso também. Paulo, acontece demais e aí é o tal da questão sucessória. É um grande problema que nós estamos tendo. Em São Paulo, Paulo, eu digo isso porque lá a gente sempre entrega muito treinamento. Lá as empresas já tem o budget financeiro para estar sempre fazendo isso. Então, a gente vai sempre fazendo essas entregas, seja entregas de formação de líderes, capacitação emocional ou comportamental. E quando a gente pega a questão sucessória, qual é o grande problema? E isso é sem julgamento. Um dos grandes temas da Ilha do Sol TV neste programa é o pessoal que você me falou agora há pouco, uma questão mais retrô. Então, é bem linchado. Então, hoje vocês já estão aqui levando o melhor para essa audiência de uma maneira que eles estão lá confortavelmente, recebendo tudo isso. E quando a gente conecta essas pessoas todas, Paulo, a gente vem para esse movimento. Se a pessoa sucessória não vê exemplos, ela não vai querer levar para frente. Então, aí o que eu te falo que lá em São Paulo está tendo um apagão de líderes, apagão de talento e ninguém mais quer ser líder. Porque é muita responsabilidade. Então, estamos tendo um grande choque das gerações. Uma geração que talvez não quer nada com nada e com todo respeito, porque a gente trabalha com recrutamento e seleção, verdadeiramente não quer nada com nada. E traz uma narrativa que é um pouco fantasiosa. Nós estamos dispostos a curtir o momento, mas isso lá na frente tem um preço. Porque você pode curtir o momento, mas tem uma casa para você morar, tem algum emprego para você ter uma... Porque a gente não sabe, faça uma reserva financeira e trate principalmente das suas questões emocionais e comportamentais. Porque as pessoas, Paulo, têm essa dificuldade na sucessão. Por quê? Porque talvez foi implantado vários medos na sua infância e que você não é capaz e que você não é merecedor e quem é você na família para falar isso. Então, muitas das vezes os bloqueios emocionais já são criados aqui no seu núcleo familiar. Aí ela vai para a escola e quem é você? Quem você acha que você vai chegar? Meu filho... E aí você também tem aqui mais impressões. Então, ali, de repente, por muito amor, a família acaba também trazendo algumas crenças, a comunidade. Então, imagina uma vida inteira você trazendo tudo isso. Arrastando, né? Arrastando, Paulo. Olha, muito legal você falar, tocar nesse ponto, porque eu quero até mandar um abraço aqui para um parceiraço nosso, que é o Reinaldo Coelho, colunista da 104.9, da Rádio Cultura, já trouxe para nós uma coluna semanas atrás falando exatamente uma pesquisa recente, jovens estão fugindo da possibilidade de serem promovidos no trabalho exatamente por conta disso, o medo de assumir essa responsabilidade, perder aquela boa vida, de vai lá, compra o seu horário, depois o resto é festa. Muitos jovens fugindo da responsabilidade de ser líder dentro do seu negócio, dentro da sua empresa em função desse problema que você citou aí. E olha que legal, como que as coisas se entrelaçam, né? O Reinaldo Coelho, nosso colunista, ele é analista de TI, tecnologia da informação, vem falando muito sobre inteligência artificial, enfim, que é um tema fantástico para a gente abordar também no futuro. E eu tenho certeza que o William vai nos dar esse presente de voltar mais vezes, por isso o nosso tempo estourou, mas eu quero deixar aqui uma gratidão imensa por você ter aceitado o nosso convite e dizer, as portas da ISTV e do programa e a ISTV Cidade estão abertas para você. Paulo, eu estou muito feliz, parabéns para o pessoal da Ilha do Sol TV, acho que é isso que a comunidade precisa, de informação, tecnologia, cultura e muita reflexão, acho que você está de parabéns pelo seu programa e você e toda a equipe que vocês imaginam por trás disso aqui, tem o Fabiano, um abraço para o Fabiano também, então tem toda uma estrutura por trás, parabéns a Ilha do Sol TV, contem comigo, acredito que a gente, juntos, né Paulo, a gente pode fomentar vários temas como empreendedorismo, liderança, desenvolvimento humano e comportamental, para que você que está em casa sempre ganhe. Então, gratidão para você que está nos assistindo, parabéns por estar nesse canal e pode ter certeza que no programa do Paulo sempre tem coisa boa. Muito obrigado mais uma vez, ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter café Silva, café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034-991-59-3939, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retro vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV. A sua TV retro. voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família Uberabense. A equipe ISTV acompanhou todos os passos da chamada operação Rota de Emergência, um simulado com a participação de bombeiros SAMU na UPA Mirante. Confira os lances deste simulado. É importantíssimo esse tipo de treinamento, mantém as equipes alinhadas, a gente trabalha em conjunto com o corpo de bombeiro, com a polícia militar, então é muito importante manter as equipes alinhadas, esse tipo de treinamento coloca a gente numa posição próxima de uma situação real com vítima, então esse tipo de treinamento sempre é muito importante e a gente faz com uma certa periodicidade. A equipe do SAMU teve que deslocar-se para cá num tempo que eu queria a sua avaliação em relação a esse tempo, em relação a esse simulado. Apesar de ser uma situação simulada, a equipe saiu da base, então a gente calculou o tempo de resposta, a gente atingiu dentro do que a gente esperava e só pontuando que as equipes que estiveram aqui participando do simulado são equipes extras, então a cidade não ficou com defasagem de equipe, as equipes normalmente de atendimento elas continuam atuando na cidade, o pessoal que esteve em atendimento simulado aqui são equipes extras em treinamento. Agora vem uma parte importante também que é o debriefing, que é a avaliação. Isso, agora a gente vai reunir com toda a equipe, pontuar o que pode ser melhorado, pontuar os pontos positivos também e alinhar já para os próximos simulados. A ideia é sempre mitigar o maior número possível de erros para que numa situação real as equipes trabalhem 100% da sua capacidade. Meu nome é Laís Evangelista Fonseca e eu sou aspirante oficial do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Você é uma das participantes do simulado aqui na UPA Mirante. Fala para nós a sua posição, a sua avaliação em relação a este simulado. Acho que você participou da organização também. Sim, senhor. Hoje eu sou a CBU da quarta ala, que é a ala que está de serviço hoje durante esse simulado e nós atuamos no pronto atendimento, trouxemos, deslocamos com as viaturas de socorro, salvamento e uma UR. Da nossa guarnição, nós viemos com o socorro e o salvamento. Realizamos, simulamos o combate ao incêndio e a busca e evacuação das vítimas. É a primeira participação sua num simulado como este? Conta para nós a sua experiência em relação a este tipo de treinamento. Sim, senhor. Com relação a um treinamento em uma unidade hospitalar, essa é a minha primeira participação. Sua avaliação? A minha avaliação é que o plano de prevenção do hospital que está em elaboração, com esse simulado, certamente ele vai ser muito enriquecido. Creio que o simulado do ponto de vista do corpo de bombeiros e a integração também com o SAMU, ela foi muito positiva. A importância deste simulado foi relatada também pelo coronel Anderson Passos, ele que é um bombeiro veterano e traz mais informações. Esse simulado, ele é vital para que a comunidade esteja mais bem preparada. Uma unidade de saúde, ela já, é claro, ela recebe pessoas que estão com a sua condição física debilitada. Então, uma ocorrência como essa, ela tumultua o atendimento a essas vítimas. E a gente percebe aqui, Paulo, que basicamente um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado, ele encheu a unidade de saúde de fumaça e como isso causa transtornos. Então, é uma confusão muito grande e é necessário que a equipe esteja bem treinada, que haja uma liderança firme orientando as ações. E tudo acontece ao mesmo tempo e de forma emergencial. Então, essa noção de prioridades, de definição de risco, de triagem de vítimas, ela é vital para que qualquer emergência seja levada a efeito. Então, esse simulado, ele é importantíssimo. Mais importante até que o simulado é o debriefing, as avaliações que vão ser feitas das equipes de tudo que aconteceu de certo e de errado, para que a gente possa tratar isso de uma forma cada vez melhor. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV ao meio-dia e às oito e meia da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros de Chico Xavier e do Gado Zebu integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira ao meio-dia e às oito e meia da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense.